Você se lembra quando eu saí, mas tu De chapéu de pouco e secar o aro Quando nós chegamos lá no palhação Quem estava tocando era o rei do baião Quando nós chegamos lá no palhação Quem estava tocando era o rei do baião E bambunhão chegou com a morena pra dançar Botaram logo o olho e gerinho pra tomar E bambunhão chegou com a morena pra dançar Botaram logo o olho e gerinho pra tomar E bambunhão, e você não sabe dançar Vai embora lá pra rádio que é o seu lugar E bambunhão gritou dentro do salão A morena é minha e ninguém não toma não Bambunhão gritou dentro do salão A morena é minha e ninguém não toma não Você se lembra quando eu saí mais tu De chacar de pouco, conhecer caro-eru Você se lembra quando eu saí mais tu De chacar de pouco, conhecer caro-eru Quando nós chegamos lá no palhação Quem estava tocando era o rei do baião Quando nós chegamos lá no palhação Quem estava tocando era o rei do baião E bambulhão chegou com uma morena pra dançar Botaram logo hoje o jeirinho pra tomar E bambulhão chegou com uma morena pra dançar Botaram logo hoje o jeirinho pra tomar E bambulhão, você não sabe dançar Vai embora lá pra rádio, que é o seu lugar E bambulhão escritou dentro do salão A morena é minha e ninguém não toma não E bambulhão escritou dentro do salão A morena é minha e ninguém não toma não Você se lembra quando eu saí mais tu De chacar de pouco, conhecer caro-eru Você se lembra quando eu saí mais tu De chacar de pouco, conhecer caro-eru Quando nós chegamos lá no palhação Quem estava tocando era o rei do baião Quando nós chegamos lá no palhação Quem estava tocando era o rei do baião E bambulhão chegou com uma morena pra dançar Botaram logo hoje o jeirinho pra tomar E bambulhão chegou com uma morena pra dançar Botaram logo hoje o jeirinho pra tomar E bambulhão, você não sabe dançar Vai embora lá pra rádio, que é o seu lugar E bambulhão escritou dentro do salão A morena é minha e ninguém não toma não E bambulhão escritou dentro do salão A morena é minha e ninguém não toma não Virgem Nossa Senhora